Música O ovo é do povo, do ovo é que vem tudo, do ovo nasce o pinto, dos pássaros do mundo, do ovo e do óvulo nasceram os animais, nasceu Adão e Eve, foi nascendo muito mais, o ovo. Música Tem ovo chocando, com todo cuidado, tem ovo de páscoa, tem ovo estalado, tem ovo de pato, tem ovo de pombo, tem ovo de tudo, até ovo de colombo, meu ovo, meu ovinho. Música Falando de ovo, eu gosto é de cozido, ele é quem me deixa forte, pra encarar qualquer bandido, pegue um ovo de codorna, toda vez que der vontade, mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade. Música 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 O ovo Que ovão, hein? A ova Olha o ovo Mulher do ovo A bichara do caçador Parece filme de terror E pra acabar com o vazor Sem malandro e suspegador A bichara do caçador A bichara do caçador E pra acabar com o vazor Sem malandro e suspegador A bichara do caçador Quem nasceu primeiro? O ovo? Ali o ovo? Mirar que foi o ovo Olha a dona ova Aqui sobra Puxa o meu 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 meille para ficar Puxa o meu Nogue o meu Puxa o meu Cadaствão Tvation O ovo Abrindo o caçador Foi o que foi o dua Quem nasceu primeiro? O ovo Abaixada O ovo Puxa o meu Puxa APAC O ovo Que acaba com o vazor O ovo oil O ovo Olha tudo aí, gente!